Oi, tudo divertido, tudo bem com vocês? Eu sou a Mandinha, tudo divertido, e adivinha o que eu tô fazendo aqui? Minha mãe me deixou fazer outro fúdio na orelha, gente, eu tô muito ansiosa. Ela deixou porque não é nada que apareça demais, eu não sei o que ficou da mãe. Eu tô muito ansiosa, então se você estiver assistindo, vem comigo. Gente, eu tô tirando meu brinco, porque tá caindo. Gente, eu tô morrendo de medo, eu tô fazendo porque eu, quando eu era mais nova, eu não queria fazer. Só que eu vi que ficou bonito na lua e pensei, hum, talvez minha mãe deixe. Fiquei enchendo o saco, esperando ela deixar, eu fico assim, calma, depois do carnaval a gente faz. Chegando depois do carnaval, mãe, vamos fazer o piste. Aí ela, calma, depois a gente vai. Aí eu, mãe, você merece. Você merece. Gente, é uma loja, tudo de tudo, tudo de jeitinho, eu tô com medo. Medo da dor, né? Também. Olha o lado que você quer fazer. Pode prender o cabelo? Quer fazer vídeo com o YouTube? Você tem que ficar tranquila. É. Tudo descartável, né, filho? Igual o da lua, a lua fez também. Já furou, Amandinha. Ai, que desculpa. Nossa, bem mais rápido que o da rua. Ó. Ai, meu Deus. Tranquilo você, filha. Corajosa. Já. Aqui. Obrigada. Tirei foto pra você ver. Então, gente, eu já botei esse. Não doeu muito, só que eu fiquei muito nervosa e, tipo, não deu nem tempo de estar. Gente, eu tô muito ferida, mãe. Eu roubo de cabelo pra escola. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem seu like aqui embaixo e se inscrevam no canal aqui embaixo. Compartilhem com seus amigos e beijam pra vocês. Gente, eu adorei. Então, gente, eu já cheguei em casa uma... Então, gente, eu já voltei do estúdio. Olha aqui. Ah, eu adorei, gente. Não doeu muito, só um pouquinho, né? Eu toquei pra finalizar o vídeo, os detalhes. Não doeu muito, na verdade, foi super calmo. Ou eu que fiquei paralisada, né? Porque eu, eu virei... É, a Lua falou assim, você vai ver a agulha, você vai querer sair e só voltar uma semana depois. Aí, tá. Ele foi mostrar a agulha pra minha mãe, tava tudo certinho, esterilizada. Eu virei a cabeça pra eu não ver a agulha. Aí, ele falou assim, isso, fica assim. Eu fiquei assim um tempo, eu fiquei parada desse lado, morrendo de medo do negócio. Ok. Aí, ele passou o álcool, tudo direitinho, aí ele enfriou a agulha. Nessa hora, eu gelei, gente. Mas eu acho que valeu super a pena. Olha, eles fizeram tudo direitinho, era tudo esterilizado. Eu amei meu piercing, eu tô apaixonada, gente. Olha... Ai... Gente, eu acho tão bonitinho. Antes, eu não queria fazer, eu falava. Nossa, parece de boi, né? Aí, eu vi a Lua... Aqui, a Lua botou aí. Gente, eu achei lindo. Aí, eu decidi colocar, olha. Minha mãe me deixou fazer, porque não é nada tão extravagante. É só um brinquinho. Eu tirei outro brinco, né? Porque... Aqui, ó. Gente, eles fizeram tudo direitinho. Sério. Foi ótimo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Aqui, deixa eu mostrar o seu. Aqui, ó. Tem um vídeo no canal do meu furão também. O meu fechadinho, né? Ah, esse é o fechado. Ah, é verdade. Eu tenho que lavar com soro e passar a pomada pra não inflamar. Mas, eu acho que não vai inflamar. Porque, né? Vivo a comer doce, nem... Nem queijo, nem presunto, nem fritura. É isso, gente. Um beijo pra vocês. Tchau.